Uuuu! Tranquilidade, beleza? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma questãozinha da SPSEX, galera. Se você vai fazer SPSEX esse ano, se liga aí que eu vou te dar umas dicas aqui muito fera, cara. E se você é novo nesse canal, inscreva-se, inscreva, deixa um like aí se você gostar do vídeo. Se você não gostar, deixa um dislike, mas participe desse canal ganhar relevância, beleza? Vamos lá, galera. Então, uma questãozinha da SPSEX. Dois fios A e B, retos, paralelos e extensos, estão separados por uma distância de 2 metros. Uma espira circular de raio igual a π sobre 4 metros, encontra-se com seu centro zero a uma distância de 2 metros do fio B. Beleza, né? A espira e os fios são coplanárias e encontram-se no vácuo. Os fios A e B e a espira estão percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade e igual a 1 ampere. Em sentidos representados no desenho, A intensidade do vetor indução magnética resultante originado pelas três correntes no centro da espira é... Então, galera, essa questão aqui envolve, então, eletromagnetismo envolvendo fio e a espira. Ele falou aqui, ó, que são coplanárias. O que é que quer dizer coplanárias? Coplanárias pertencentes ao mesmo plano. Então, esses fios aqui, o A, B e a espira estão no mesmo plano. Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente tem que saber é o vetor perpendicular ao plano. Quando a gente vê, a gente atira uma seta, ela estiver entrando no plano, a gente vai ver esse xzinho aqui, ó. Beleza? Esse x significa que o vetor está entrando no plano do quadro. A bundinha dele, olha lá, aparece o quê? Um xzinho. Quando ele estiver saindo do plano do quadro, a gente vai ver essa pontinha aqui, ó. Então, o observador vê uma pontinha. Então, xzinho entrando, a pontinha, uma bolinhazinha saindo do plano do quadro. Beleza? Isso aqui é importante, cara, para você ver em 3D. Outra coisa interessante. O campo magnético, galera, para um fio condutor, ele é dado por Mi, que é a permeabilidade magnética, é uma constante, vezes a corrente, dividido por 2πd, ou R, às vezes, pode ser chamado de R também, porque são concêntricas as linhas de campo geradas por esse condutor. Então, é 2πd. Beleza? Aqui o xzinho vetor entrando, vetor saindo. Para você descobrir uma corrente, você vai aplicar a regra da mão direita. Como que é isso? Deixa eu ver aqui. Você vai pegar um fio? Ô caramba! Olha só! Isso! Vamos lá! Regra da mão direita. O que você vai fazer? Você vai pegar o fio, vou pegar esse fio aqui do meu notebook mesmo, e você vai botar aqui o sentido da corrente. Se a corrente está indo para cá, você vai abraçar. Beleza? Então, o sentido é esse daqui. Então, você vai botar sempre o dedão no sentido da corrente, e esses dedos daqui vão ser o quê? A direção do campo. Campo e corrente. Então, abraçou, você já sabe a direção do campo. Sempre botando o sentido da corrente. Já na espira, nós temos outra coisa. Vamos lá! A espira, galera, nós temos aqui o pó positivo, a corrente passa por aqui, e veja só, vai ter uma região, essa região vai ser a região de saída, a gente vai chamar de norte. Por quê? No IMA, como a gente já viu aqui, nos vídeos anteriores, a região onde saem as linhas de campo é a região norte. Então, essa aqui vai ser chamada de região norte, porque está saindo. E a região que está entrando, as linhas de campo, vai ser chamada de região sul. E como que eu descubro isso? Ou o norte, ou o sul? Aplicando também a regra da mão direita. Você vai abraçar o fio, vai abraçar a espira, olha lá, essa aqui é uma espira, então você bota o dedão na direção da corrente e ela fecha. E abraça, olha só. Fechou. Então, aí a gente tem a direção. Os dedãos estão saindo, então, essa região é norte e a outra região é sul. Beleza? Então, nós temos aqui, beleza? Então, se você abraçar, pegar uma espira, nós vamos ter aqui, olhando para essa perspectiva frontal, nós vamos ter aqui o campo entrando no plano. Abraçou a espira, os dedos vão entrar no plano. Então, essa região aqui é uma região de campo de entrada. E fora da espira, os dedos vão estar saindo. Se os dedos vão estar saindo, o campo está saindo fora da espira. A espira, galera, ela é dada por mi vezes i sobre 2r, não pi. O pi não entra aqui na espira. Então, o campo no interior da espira, aqui no centro da espira, quer dizer, né? Ele vale isso daqui. Permeabilidade, corrente sobre 2r. Beleza? Estou fazendo logo uma revisãozinha. Então, a espira, se tiver a corrente nesse sentido, ela vai estar entrando no plano e isso aqui vai ser uma região de sul. Se a corrente estiver no sentido contrário na espira, essa aqui vai ser uma região de norte, ó, porque as linhas de campo vão estar saindo. Agora sim, vamos voltar para a questão e vamos fazer ela. Aí, vamos lá, abraça o fio A. Vamos pegar aqui a espira, vamos representar aqui. Abraça o fio A. Ó, vai lá, bota a mão nele e gira. Você vai ver o quê? Em A aqui, ó, nessa região aqui, ó, as linhas de campo estão saindo. Então, nós temos esse pontinho aqui. Isso aqui é do fio que produziu aqui, ó, na espira. Beleza? Agora, vamos lá. O B. O B é o contrário. Então, com certeza, o fio B vai produzir umas linhas de campo. Abraça ele, mete a mão na regra da mão direita. Você vai ver que vai produzir umas linhas de campo entrando no plano aqui. A está saindo, B está entrando. E a espira? Bom, a espira, você pode ver que a corrente está aqui, ó, subindo, né? Então, vai produzir uma região também saindo. Então, nós temos a espira saindo, o A também saindo e o B entrando. Agora sim, agora vamos resolver isso. O resultante, o campo resultante vai ser a soma do campo produzido por A, o campo produzido pela espira, menos o campo B, que é o contrário, né? Então, ele é o contrário ao fluxo, então vamos subtrair ele. Beleza? Agora sim, agora vamos substituir os valores, né? O valor da corrente de A, certo? Do campo de A. A corrente de todo mundo é igual, então não precisa nem colocar, né? Como forma o texto. Temos aqui 2π, aqui temos o R, né? Aqui a da espira não tem o π, tá? A espira não tem, é só 2R mesmo. Então, esse aqui é o raio da espira e esse aqui é o de B. Vamos substituir os valores? Bom, A está distante o quê? 4 metros, só se somar 2 mais 2 dá 4. Então, vamos botar aqui, ó, 4. A espira, ela tem um raio, o cara falou pra gente, de π sobre 4. Então, vou botar aqui, ó, π sobre 4, é o raio da espira. E o raio, a distância de B, o raio B, é essa daqui, ó, de B até o centro da espira, vale 2 metros. Então, vou botar esse daqui, ó, 2. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos resolver essa continha aqui. Pronto, a física acabou. Nós temos aqui, agora, o que é resolver continha, matemática básica. Vamos lá? Como que eu saio dessa continha aqui? Vou botar aí evidência, né? O π, 1 sobre π, e vou resolver isso daqui, ó. Pra resolver isso daqui, ó, 1 dividido por 1 sobre 1, repete primeiro, multiplico pelo inverso. Eu vou tirar agora o MMC. O MMC de 8, 1 e 4 vai dar quanto, galera? 8, certo? 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 1, dá 1. 8 dividido por 1, dá 8 vezes 2, 16. 8 dividido por 4, dá 2 vezes 1, 2. Então, é assim que a gente resolve. Tira o MMC desses caras aqui. Jóia? Aí, resolvendo essa continha, nós vamos ter aqui, ó, 15 sobre 8 é igual a 1 sobre π. Aí, já posso multiplicar. Feito. Agora, vamos lá, galera. Vamos lá? Vamos substituir isso aqui, ó. Aí, vai ficar desse jeito, ó. Já passei multiplicando, né? Ficou 15 sobre 8π. Então, agora, galera, vou cortar, ó, 4 com 8, né? Vai sobrar o quê? 2, 15 dividido por 2, vai dar 7,5. E aí, essa aí é a resposta. 7,5 vezes 10 a menos 7. O π aqui corta o quanto o π, certo? Então, a resposta aqui, ó, é a letra B. Está resolvido aí a questãozinha. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se você não tiver entendido, deixa aí nos comentários. E se tiver bastante like, compartilhamento, né, e comentários, eu vou fazer mais dessa aqui, beleza? Isso que eu estou fazendo, porque uma galera ali pediu e eu gostei. Ó, a próxima também eu vou coletir uma da EFOM. Beleza? Ó, o cara do gai, que ele é muito legal. Falou, galera. Muito obrigado, até. Vamos lá. Tchau. Tchau.